Se quer um milhão para a gente, quanto mais não sei quantos milhões ou bilhões. Então, não tem nada. E o que é que a gente precisa fazer? Cobrar do governo, através dos nossos representantes aqui, com o recurso da nossa greve. Que negocie, cobrar do Supremo, que seja por servidores. Porque não é possível que durante esse tempo de greve, o Supremo ainda não teve a dignidade de chamar os servidores. Teve o respeito para sentar e negociar. Nós não podemos ficar com esse acordo de culpa. Que não existe. Não existe nenhum acordo. Então, para limpar aqui o meio do campo, a nossa greve é pela revisão salarial. Se tiver uma proposta concreta, seja de PCS, seja de subsídio ou outra coisa qualquer, que a gente discute, mas não podemos mudar o nosso foco. É como se o governo já estivesse dando alguma coisa. E ele não quer dar nada, por enquanto. Então, o que nós temos que fazer é cobrar do Supremo que negocie junto com o governo e com os servidores. E é para isso que serve a nossa greve neste momento. Obrigado. Obrigado.